Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel, eu tenho dois projetinhos para mandar para o pessoal do Easy EDA fabricar e eu decidi gravar uma videoaula para mostrar para o pessoal o processo de desenvolvimento, já mostramos em outros vídeos, mas vamos mostrar mais uma vez sempre é bom relembrar, não é mesmo? Então vamos lá! Estou aqui no Google, vou digitar Easy EDA, dou um Enter, está aí o site, vamos acessar o site do Easy EDA, vamos fazer o login, como você sabe o Easy EDA é um editor gratuito e online Diagramas Esquemáticos e Circuito Impresso E-mail e senha Login Estamos aí com o nosso perfil, vamos em New Project Aí vamos criar o nosso projeto aqui, dar um nome, vamos chamar de Indicador 8 bits, esse vai ser o primeiro, vamos fazer dois Pode ser público, então indicador de 8 bits com LEDs Qual o intuito desse projeto aqui? É fazermos um indicador de 8 bits para que eu possa conectar direto na protoboard Então eu tenho 8 LEDs ali no modo Current Sourcing e aí eu sei se os bits estão ligados ou não Isso é muito útil que daí economiza tempo de montagem em protoboard e eu posso executar os projetos desta forma, é mais rápido Então vamos aqui em New Schematic Vamos pegar um resistor Aí está o nosso resistor Clico R no teclado e eu rotaciono o componente Então vamos precisar de 8 Eu vou colocar 4 por enquanto Vamos pegar o nosso LED aqui Aqui tem o modelinho do LED, eu vou apagar Vamos pegar um ground E aqui é bem intuitivo, é só ir clicando com o mouse como você já sabe Vamos fazer o seguinte Vamos deletar estes aqui E vamos dar um CTRL C, CTRL V CTRL V CTRL V Ficou mais fácil né Vamos renomear aqui Indicador de 8 bits Está aí o projetinho E vamos copiar aqui tudo CTRL C, CTRL V E aí estão os nossos 8 LEDs Galera Agora Vamos pegar um conector Um conector padrão Eu digito P aqui na busca E eu seleciono o número de terminais Vamos pegar aqui de 8 Aí o conectorzinho de 8 Eu clico X aqui no teclado Eu faço um flip horizontal nele Aliás eu vou precisar de 9 Porque eu preciso de mais um para o GND E aí é só fazer as ligações Eu poderia até usar labels Mas vamos ligar desta forma aqui mesmo Feitas as ligações Vamos pegar aqui o GND E fazer a ligação também Se você erra você clica CTRL Z E corrige É bem semelhante aos comandos do Windows CTRL C, CTRL V E aqui o conector Está pronto CTRL S para salvar Diagrama Esquemático Indicador 8 Feito E agora vamos aqui em Convert Project to PCB Clico aqui Ele já abre para nós Veja como é prático Easy EDA Aí está a nossa plaquinha Você organiza aqui os componentes E após os componentes estarem organizados na placa Eu posiciono aqui a minha área de trabalho Da forma Que eu quiser aqui Para que fique nas dimensões certinhas Vamos deixar assim Veja como é fácil Dou um CTRL S PCB Indicador 8 bits Salvo E agora Venho aqui Auto Router E aí eu vou fazer o auto roteamento Top Layer Bottom Layer E vamos dar um Run E ele vai trabalhar para nós Para não perdermos muito tempo Então em circuitos não críticos Em placas Em que você não tenha Um circuito muito crítico Você pode realizar o layout desta forma Veja que está Bem sucedido Aí está o nosso Beríssimo layout Já finalizado De um indicador de 8 bits Eu ainda vou colocar aqui um Top Silk Layer Um textinho Então Vamos Colocar aqui Deletar este Vamos pegar de novo Marquei o Top Silk Layer Agora sim Duplo clique E aí A marca aí Que você Desejar WR Kits Rotaciono E pronto CTRL S E está prontinho Para fabricar Vamos mandar fabricar Vamos aqui em Fabrication Output Ele vai abrir em nova janela Então isso aqui é tudo online Tá galera Muito fácil mesmo Você pode baixar os arquivos Gerber Você seleciona as layers Tem aqui as dimensões da sua placa E seleciona a quantidade Vamos pegar 10 unidades Na cor verde mesmo Beleza E aí 8 dólares E 21 centavos Show de bola Dou um Save to Cart E você tem aí O projeto no carrinho É só mandar fabricar Beleza Vamos para o próximo projeto Vamos aqui então Em New Project E agora eu vou Criar um Amplificador Com 741 Circuito Amplificador Inversor Com 741 Porque eu preciso da plaquinha Para testes E aí podemos até utilizar em videoaulas Então um novo esquemático Vamos fechar aqui O indicador de 8 bits Para não confundir Vamos Colocar aqui um título 741 Amplificador Ctrl S 741 Amplificador Amplificador Inversor 741 Bacana aqui do EasyDA Que você organiza os seus projetos Em pastinhas E fica tudo online Aqui para você Tudo na nuvem Bem bacana Ali associado Ao seu login Vamos agora aqui na Biblioteca EasyDA Pegar o 741 É o nosso Operacional Que vamos utilizar Pegar também o resistor E aí a configuração É a configuração Inversora Então vamos Colocar aqui um valor De 10K Para representar E vamos Considerar ganho 10 Porque é R2 Por R1 Então a nossa Realimentação aqui Faço as ligações R3 Terá uns 820 ohms E lembrando que você pode simular o circuito aqui também Já mostrei em uma videoaula Então é completinho O pacote de software do EasyDA Beleza Beleza Temos aí 820 GND Vamos pegar as nossas labels Nossos conectores de entrada X Para rotacionar Então P1 É a entrada Do circuito Esse textão aqui Eu vou apagar Vamos reduzir ele Conexão aqui O GND E mais um para a saída do circuito Que eu vou chamar então de Out E os comandos são simples Clique esquerdo Com o mouse Para executar a tarefa Clique direito Para limpar Como você já está acostumado Com outros softwares De circuitos Do mesmo jeito Beleza galera O que vamos fazer agora É colocar um conector Para alimentação Eu quero um conector Para alimentação Positiva Então vou colocar aqui Certo Então aqui é o Mais V Ctrl C Ctrl V Aqui É o Menos V E aí eles vão ter O terminalzinho de terra ali E vão ter a ligação Com Os pinos de alimentação Do 741 Vamos pegar aqui Uma labelzinha Outra labelzinha aqui Deixa eu organizar melhor Isso aí Então o scroll do mouse Eu controlo o meu zoom Certo E mantendo Ctrl e Shift Eu controlo a rotação A movimentação Para Na vertical E na horizontal Da minha área de trabalho Conectado Conectado aqui É a label de Vamos chamar Mais VCC E aqui Menos VCC E aí é só colocar isso aqui No projetinho Aqui o 7 É mais VCC E o pino 4 É o menos VCC E o circuito Está praticamente pronto Galera Ctrl S Para salvar O que eu ainda quero O que eu ainda quero É ter a conexão Com o pino 1 e 5 Para o caso Do ajuste de offset Então vamos conectar Estes dois pinos Chamar de Off S De offset E aí conectar com mais Duas labels aqui E vai resolver o nosso Circuito Beleza Esse de cima Pin 5 E esse aqui O pin 8 Pin 1 Aliás Pin 1 Pino 5 Pino 1 Pino 5 Pino 1 Aliás Inverti aqui O 1 E aqui o 5 Feito Todas as ligações Realizadas aqui Devidamente Beleza Está aí O circuitinho Pronto Vamos fazer a PCB Então Convert Project To PCB Já abriu O nosso espaço Aí Já tem o nosso 741 Aqui E os componentes Vamos Posicioná-los Em nosso espaço De trabalho Aqui Entrada Saída Saída Mais V Menos V E R3 Aqui está o offset Beleza galera Vai ficar um circuitinho Bem legal Com o 741 Como você está vendo Então agora CTRL S PCB Dar o nome aqui Do arquivinho 741 Save Salvou Agora vamos Fazer o computador Trabalhar para nós Com o auto Router Resolveu o layout Para nós Vamos colocar um textinho Aí com A marca E temos mais um circuito Aqui rapidinho Para você Então olha só O tempo de desenvolvimento Galera Em 20 minutinhos Aí Geramos Dois layouts De circuitos Circuitos simples Mas Foi bem rápido Certo? Vamos mandar fabricar Isso aí Então Aqui Fabrication output Vamos novamente Duas layers Dez unidades E Save To card Salvo Está aí no carrinho Nosso indicador De 8 bits Nosso PCB 741 O próximo passo É Fazer o pedido Que você já aprendeu No vídeo anterior Sobre EasyDA Pesquise aí no canal E esperar Quando esses dois Caras chegarem Eu vou mostrar Funcionando Para vocês Na bancada As plaquinhas Show de bola Então não percam Esse foi mais um vídeo Do seu WRKids Channel Sobre EasyDA Deixe aquele like Favorite o vídeo Um vídeo extra Para você Se inscreva no canal Se é novo por aqui Botão vermelho Inscrever-se Aqui embaixo Valeu audiência De sempre Aquele abraço E até a próxima E até a próxima